Já tomou o seu açaí hoje? Não? Então experimente o açaí top! Ali, na Travessa de Mangue Seco em Santa Marta, na Orla de Mangue Seco. Atendimento sempre a partir das 18 horas, todos os dias. Açaí top! Combina com amor, combina com frio, combina com a família, combina com amigo, combina com você, combina com a rádio Alegria Alegria. Açaí top! Açaí top! Bom, barato e gostoso! Entrega em toda a região de Santa Marta e bairros vizinhos. Açaí top! Gostoso demais! Já tomou o seu açaí hoje? Não? Então experimente o açaí top! Ali, na Travessa de Mangue Seco em Santa Marta, na Orla de Mangue Seco. Atendimento sempre a partir das 18 horas, todos os dias. Açaí top! Combina com amor, combina com frio, combina com a família, combina com amigo, combina com você, combina com a rádio Alegria Alegria. Açaí top! Açaí top! Bom, barato e gostoso! Entrega em toda a região de Santa Marta e bairros vizinhos. Açaí top! Gostoso demais! Já tomou o seu açaí hoje? Não? Então experimente o açaí top! Ali, na Travessa de Mangue Seco em Santa Marta, na Orla de Mangue Seco. Atendimento sempre a partir das 18 horas, todos os dias. Açaí top! Combina com amor, combina com frio, combina com a família, combina com amigo, combina com você, combina com a rádio Alegria Alegria. Açaí top! Açaí top! Bom, barato e gostoso! Entrega em toda a região de Santa Marta e bairros vizinhos. Açaí top! Gostoso demais! Já tomou o seu açaí hoje? Não? Então experimente o açaí top! Ali, na Travessa de Mangue Seco em Santa Marta, na Orla de Mangue Seco. Atendimento sempre a partir das 18 horas, todos os dias. Açaí top! Combina com amor, combina com frio, combina com a família, combina com amigo, combina com você.